Vamos a tocar os paredões, avisa que é mais de novo, menino Tem que respeitar, isso é real, isso é real, isso é real E o realzão estourou, então vamos tomar uma As gatas tão chegando e o paredão tá tocando Estourou, então vamos tomar uma As gatas tão chegando e o paredão tá tocando Estourou, então vamos tomar uma Dois, então vamos tomar uma Chega O dois, então vamos tomar uma Chega Toda noite eu tô lá Vem pra cima, vem Isso é real Boa noite eu tô lá Chega E toda noite eu tô lá Pega, chega Põe, chega, põe, chega, põe, chega Leque-se-dez Isso é Real pra tocar nos paredões De um jeito diferente Só sai de Souza, filho E o Corrmê de Opa Motos O Real só nos tornou Então vamos tomar uma As gata tá chegando E os paredões tá tocando O Real estourou Então vamos tomar uma As gata tá chegando E os paredões tá tocando Tudo garota Toda onda celular viva Eu falo que é isso Nega chega Nega chega Toda onda celular viva Põe, chega, põe, chega, põe, chega Toda onda celular viva Nega chega Leque-se-dez Leque-se-dez O Nega chega Leque-se-dez 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 Põe, chega, calo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Leque-se-dez Leque-se-dez Agora tu vai ter que escolher Agora tu vai ter que escolher Você tem duas opções O amor ou um litrão O amor ou um litrão Seu feliz ao meu lado Vou viver na solidão Você tem duas opções O amor ou um litrão Seu feliz ao meu lado Vou viver na solidão E aí, o amor ou um litrão Só para o meu amigo Júnior Leque-se-dez Leque-se-dez Onde-se-dez Assis.com Sua-musica.com Que é o seu crente Assis, cadeia do carneiro Eu achei que eu bebia bem É, mas tava errado Me envolvi com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei Ela não tira o copo da mão Cháça é nunca caro Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Vou viver na solidão Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, o amor ou um litrão A minha vida vai ser O amor ou um litrão Na vida é finita E aí, o amor vai ser Agora tu vai ter que escolher Você tem duas opções O amor ou um litrão Seu feliz ao meu lado Você tem duas opções O amor ou um litrão Seu feliz ao meu lado Vai, amor Ele é só o litrão Vai, vai Black CDs Black CDs E aí, o amor vai ser Agora tu vai ter que escolher JN Veículos Na José Bássio Fortaleza Alumínio, luz do homem É a alumínio do Brasil Doutor João Filho Cara da Viva Biju Perna do Viana de Granja André Galinha Júnior Galinha Fema Ângelo de Tamburil Elton da Goa Bora Black CDs Black CDs Black CDs Quero esquecer Tu ex-mulher Quer esquecer Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer Tu ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa Dá um redudo Já sou herói Aê Gasson Me traz uma dose Então eu melhoro isso Que hoje tem esse que pediu Black CDs Black CDs Black CDs Vem pro cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer Sua ex-mulher Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Rojado Pio No cabaré Vem pro 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 cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa É o redudo Já sou herói Aê Gasson Me traz uma dose Do seu melhor uíste Hoje tem esse que pediu Black CDs Black CDs Black CDs Pai No cabaré No cabaré No cabaré No cabaré Eu tô invocado, é com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando prazo Tô sem malícia, é daquele jeitão, se bater de frente vai ser um jogão Vai, tô invocado, é com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando prazo Tô sem malícia, é daquele jeitão, se jogar de frente, bora Lumi, ô Lumi Sobe decisão, e pra te provocar eu faço tudo de olhando, e pra te provocar eu faço tudo de olhando E pra te provocar eu faço tudo de olhando, e pra te provocar eu faço tudo de olhando perdeu geven! Cadê meu parceiro Mário Neto, hein? Mó, Júnior Moral! Black Cds Eu tô invocado, com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando paz Tô sem malícia, daquele jeitão, se jogar de frente, vai ser um jogão Olha que eu tô invocado, com essa danada do lado do gerador, ela tá jogando paz Tô sem malícia, daquele jeitão, se jogar de frente, o lobinho no teclado Desce divisão, sobe divisão, e pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce divisão, subo divisão, e pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desce divisão, subo divisão, subo divisão, e pra te provocar, eu faço tudo te olhando É claro que pra mim doeu, no lugar do eu te amo Ouvindo a sua boca, me dizendo adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém, me tornar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor, que eu não ia superar seis Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca, mamasco apertado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Coitado Não dá mais aqui quem sofria de amor Coitado E o jogo virou Papo Coração superou Coitado Não dá mais aqui quem sofria de amor E sem contar no medo que deu Se não arrumar ninguém, me tornar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor, que eu não ia superar seis Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca, mamasco apertado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não dá mais aqui quem sofria de amor Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não dá mais aqui quem sofria de amor Foi papo E o jogo virou Foi papo Coração superou Papo Não dá mais aqui quem sofria de amor Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Não dá mais aqui quem sofria de amor Vem então, cuecas, rates Black CDs Black CDs Isso aqui é real A banda dos plays Rogério Pio Rosa e Pio Dona Francina Rangel Pio Rosângela Pio Primeiramente Fas suas armas Já me machucam tanto As suas palavras Tô precisando de uma conversa Civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem bisma Não tem plateia Não tem bebida Sara Silveira Coragem do Silva Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Não pra Black CDs Black CDs Cês sabem que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações Desculpando quem é o mais forte Bora que é o som As e X Que é o Produções Rogério Pio Pra chegar Primeiramente Quarto suas armas Já me machucam tanto As suas palavras Tô precisando de uma conversa Civilizar Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Alepo e irmão Sou Zara Vai com peixe Mariscos Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Não troco Cês sabem que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando corte São dois corações São dois corações Desculpando quem é o mais forte São dois corações Desculpando quem é o mais forte Eu Meu parceiro com o Bruno Tese Black CD Black CD Assiste tudo bom Sua música é tudo bom Black CD Gostar o CD Ressar Black CD Black CD Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Eu é o Lê 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 Minha cama dobrou de tamanho sem você meu colchão Meu greco me tá impregnado nesse quarto escuro De saudade desse cheio de cigarro Desse algo puro Rita eu desculpo tudo Uh, 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 uh Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Minha cama dobrou de tamanho sem você, meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Rita, volta a desgamada, volta a Rita que eu perdoa a calada Rita, não me deixa, na chistadeira do carteiro, meu parceiro Rita, volta a desgamada, volta a Rita que eu perdoa a calada Rita, não me deixa, volta a Rita que eu retiro a queixa Pereira, São Francisco, Abril Barreto, Sol Barreto e Sol Digital Aonde eu chego tudo vira pá, eu abro o som, eu corta a mão E começa a beber, eu ando sempre bem acompanhado Com o mulherão do lado, todo mundo quer ser eu Raparigueiro puro, eu pego todo mundo Com o paredão ligado, eu passo até chover Todo lugar que eu tô, eu volto pra descer Eu sou o rei, o rei da putaria Caixa, caixa, uísque, novinha Caixa, caixa, uísque, flex, CD de louça Eu sou o rei, o rei da putaria Assista comigo, caixa, caixa, uísque, novinha Caixa, caixa, eita Aonde eu chego tudo vira pá, eu abro o som do porta-malo e começo a beber Eu ando sempre bem acompanhado Raparigueiro puro, eu pego todo mundo Com o paredão ligado, eu passo até chover Todo lugar que eu tô, eu volto pra descer Eu sou o rei, o rei da putaria Caixa, caixa, uísque, novinha Caixa, caixa, uísque, novinha Eu sou o rei, o rei da putaria Caixa, caixa, uísque, novinha Eu sou o rei, o rei da putaria Caixa, caixa, uísque, novinha Gachaça é o uísque novinha Eu sou o rei O rei da cutarinha Gachaça é o uísque novinha Gachaça Bota pra B.C. Real de Aço Gustavo C. Verde, Vissó, do Ceará Bora, Marumento, cadê tu? Júlio Moral, Rio de Janeiro Jãozinho Querido show aqui, Rio de Janeiro, show Leque C. Deus Leque C. Deus Leque C. Deus Leque C. Deus Sua música é todo bom Black C. Deus Prepara tudo Já que é real, vamos dar real, traduções A Flora vai agarrar Voltou João Filho J.M. Veículos A José Mazeu Fortaleza Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinhos O celular dela que passa Cinco minutinhos do celular dela que passa Cinco, cinco minutinhos do celular dela que passa Ela já falou, irmã dois planar Ela já falou, irmã dois planar Ela cansou de se enganar e agora vai enganar Namorado traiu e agora vai se vingar E vai se enganar, vai se enganar E vai se enganar, vai se enganar, todo estilo Tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinhos pro celular dela que passa Tá apaixonado? Babaca, tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinhos pro celular dela que passa Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar E vai se enganar, vai se enganar Black Cediz Ela cansou de se enganar e agora vai enganar O namorado traiu e agora vai se vingar E vai se enganar, vai se enganar Black Cediz Black Cediz Black Cediz Carnaval chegando menino, isso aqui é real De novo de Real Produções Jogaveicos De Calés Moda Feminina Terminou com ela pra pegar geral É o bambambam, tá se achando tal Deixa, deixa o mundo girar Tá pensando que ela vai ficar quietinha Sem beijar na boca, zero baladinha Baguinho Deixa, deixa ela pensar Ele não tem noção Do mulher ao que ele perdeu Ele não entendeu Só vai se trocar Quando se lembrar Daquilo que nunca foi seu Black Cediz Black Cediz Vai ficar chorando sim Bloqueado até o fim E pedindo pra voltar Coitadinha Vai ficar chorando sim Bloqueado até o fim E implorando pra voltar Coitadinha Agora ele vai rebolar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Coitadinha Coitadinha Agora ele vai rebolar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Coitadinha Terminou com ela pra pegar geral É o bambambam, tá se achando tal Deixa, deixa o mundo, deixa o mundo girar Vai Tá pensando que ela vai ficar quietinha Sem beijar na boca Zero baladinha Deixa, deixa ele pensar Ele não tem noção Do mulherão que ele perdeu Ele não entendeu Só vai se trocar Quando se lembrar Daquilo que nunca foi seu Black Cediz Vai ficar chorando sim Bloqueado até o fim E pedindo pra boca Coitadinha Vai ficar chorando sim Bloqueado até o fim E empolando pra boca Coitadinha Agora ele vai rebolar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Coitadinha Agora ele vai rebolar Agora ele vai rebolar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Coitadinha Simbora Galera das Friaias Galera de Paracuru Como se Brasone na piscina do iPhone Sobreal Ele não tem noção Do mulher ao que ele perdeu Ele não entendeu Tati Silva Só vai se trocar Quando se lembrar Daquilo que nunca foi seu Black Cediz Vai ficar chorando sim Bloqueado até o fim Implorando pra boca Coitadinha Ha, ha, ha Vai ficar chorando sim Bloqueado até o fim Implorando pra boca Coitadinha Ha, ha, ha Agora ele vai rebolar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Coitadinha Presta, deixa Agora ele vai rebolar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Coitadinha Uh! Conseguiu!